olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo a gente vai fazer um gameplay aí de uma demo do jogo skill attack da demo está disponível na steam essa versão para computer será lançado em breve aí então a gente vai fazer uma pequena gameplay aqui para conhecer o jogo para ver como é e tal eu gosto desse joguinho assim de plataforma 2d eu acho bem interessante isso aqui vamos pegar aqui uma arminha deixa eu ver o que tem aqui vamos lá os controles aqui são meio esquisito aqui no teclado mas é um tipo de controle que eu não estou acostumado e ele tem as configurações lá para o controle só que no meu controle que é que é esse daqui ó ele não funcionou não sei porquê mas enfim o certo era usar um software para mapear o teclado tá mas eu estou sem paciência para fazer isso agora até porque eu morri é brincadeira velho não acredito que eu que eu não questione isso eu não preciso darrepá ali que eu não tenho para homicídia velho não tenho Velho Velho, velho, velho Caramba Ah, tá Ele tem um pulo duplo aqui, louco Eu falo que esse teclado Esse As configurações aqui do teclado são meio Esquisitas Seria bom se desse pra jogar Aqui tem uma alavanca Deixa eu ver aqui Ah, tá Não, isso aqui é pra conversar, não é pra matar A e D Pra subir a parede, tá Isso aqui eu já sei Ele Foi Foi Tá Isso aqui é pra encher a vida Show de bola Vamos lá Uma serra Mais inimigo Vai se Fudei Não, nem vou ali Que não vai ter alguma coisa que vai matar eu ali Foi pra fita Vamos ver aqui Por aqui não vai Vamos lá Vamos Encontrar novos caminhos E tem uma serra lá do outro lado Vou ter que encarar a serra Não, acredito Vamos lá Sai pra lá, serra Uhul Vamos ver O que tem pra cá Aqui tem uma porta Vamos abrir ela Eu acho Eu acho Que nós Eu acho que eu vi mais caras Ruins Por aí Vamos verificar de novo Então Eu tenho que matar tudo Ui Não Filha da mãe É Vamos ver o que a gente Encontra aqui Meu Tá O que será que tem pra lá Ah Tem uma alavanca aqui Tá Beleza E agora Uma moeda Ah Ele abriu Essa porta Aqui Abriu Um Ih Rapaz Ih Rapaz Deixa eu até preparar Minha arma Aqui Pior que agora Fiquei Hum Não Cara Tem um negócio ali Velho O que que você tá indo pra lá Ou não Ou será que Que é da porta Isso aqui Ah tá Agora Agora eu não entendi Por que que meu morceguinho lá Ele tá Virando zoinho ali Vamos ver Agora vai lá Agora vai lá na Se eu for lá na outra porta Talvez abre agora Vamos ver Abriu Abriu E agora Vamos por aqui Por enquanto Pra ver O que é que tem Vamos ali Eu acho que não vai dar pra passar Só porque tem Alguma coisa ali Hum Foi o que eu pensei Opa Ui Tá Tá Bom Imagino que não Dei pra eu entrar aqui agora Então vamos Explorar Outras áreas Posso controlar o jogador Com a mão esquerda Pior que eu não consigo E é normal no joystick Mas no teclado Ficam Esse já era Vamos ver aqui Tem uma porta ali em cima Eu acho que eu não vou conseguir subir Não mesmo Então vou ter que Ir do outro lado Será Opa Tem uma Uma subida aqui Velho Beleza Abriu alguma coisa Não sei aonde Abriu alguma coisa Não sei aonde Onde Vamos Bom Posso descer aqui Também Ah Vamos ver pra cá Primeiro Não Vamos descer ali Pra ver Ui Rapaz do céu Ah Pra cá Ele não vem Aê Eu vou ter que matar Esse Foi Pra fita E eu quase morrendo Opa Tem alguma coisa ali Ou não Ele abriu um buraquinho E agora E agora mano Tá difícil Pegar aquilo ali Bom Vamos explorar Outros lugares Opa Isso aqui é bom Deixa eu ver Esse coisinha pulando Nossa Nem precisava Cara Só vim aqui Vamos ver O que é que tem Pra cá Opa 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 Ah Aqui é o mesmo lugar Ah Que lucro Que teve Voltar pra cá O mesmo lugar Que eu vi Tá aí Aqui Como é que faz Pra entrar Aqui Não é nada Não é nada Vamos cair Vamos cair É Vamos entrar nessa porta Aqui pra ver Vamos ver Qual é Será que eu encho a vida? É ali Eu não sei porque Diminui o outro lá Será que é a vida Do morcego Do morceguinho Deixa eu ver Onde eu vim parar Opa Opa Bom Aqui Será que é só isso Não tem Nem mais Nente Opa Tem uma entrada Ali Mano Ah Eu achando que tem Alguma coisa Tem alguma coisa E agora E agora O que é que eu faço Agora? O que é que eu faço Agora? Encerro o gameplay Porque eu não consigo Ir mais pra frente Isso Opa Entrou lá Velho Vai Vai Mamma mia Vai bosta Ah Não tô acertando Esse controle Aqui Vem 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 Velho Aí Louco Mas Nossa Era isso Eu achei que tinha Um negócio Interessante Nossa Mãe É galera Acho que eu vou ter que Encerrar por aqui Não sei mais Eu vou ficar enrolando Aqui O gameplay Vai ficar passando Então não vai adiantar Mas é isso então Se vocês quiserem Baixar a versão Demo Só entrar lá Na Steam E baixar lá Pra vocês verem Até onde vai Isso aqui Beleza Então a gente vai Ficando por aqui Se gostou Deixa o seu gostei Até mais E beijo do nego Tchau 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 Tchau